Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? Bem-vindo. Ai, que nervoso, se quiser abrir a câmera é melhor. Acho que eu tô falando sozinha. Ah, melhor. Tudo bem? Prazer. Tudo e você? Tudo ótimo, você tá onde? Entendeu um pouco aqui com... É, eu também... Estou do Rio, mas eu tô em São Paulo. Ah, beleza. Estou do Rio também. Se entenda aí que eu também não conhecia isso. Entendi aqui com interface que eu não tô nem enxergando de ver. No chat, acho que não precisa de chat, né? Não tem chat. Tchau. Tchau. Obrigado. A gente vai esperar até umas 7h15, mais ou menos, o que a Fernanda falou. Ah, mas aí como o Eduardo já está aí, a gente pode começar. Ah, então tá bom. Ah, você já está gravando? Já. Ah, então tá. E, Eduardo, você é roteirista? É isso? Me fala um pouquinho de você, o que você sentiu vontade de fazer o curso, se interessou? Você me dá só um minutinho. Claro, claro. Você está me ouvindo bem? Claro. Sim, estou ouvindo. Ah. Tchau. 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 Obrigado. Boa noite, Edson. Boa noite. Está no mute. Boa noite. 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 Obrigada. Eu acho que vamos conversar, né? Então, vou falar, vou me apresentar primeiro e aí depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu não sei se ficam muito acostumadas com isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, bom, eu comecei como atriz aos cinco anos, depois me formei em artes cênicas. Fica toda hora mudando. Fernando, você consegue fazer com que não fique mudando muito? Como assim? Para fixar. Não que fique toda hora trocando aqui a interface do time. Ficamos perdendo. Mas tudo bem. Eu acho que é porque o Eduardo fechou a câmera e abriu. Ah, entendi. Ah, beleza. Não, tranquilo. E aí eu comecei, depois, durante a faculdade mesmo, desenvolver meu trabalho como roteirista, diretora, primeira produtora. Ganhei alguns prêmios inteirinho aqui. E em 2013 eu fui para Los Angeles. Onde eu morei por seis anos. E lá eu comecei a desenvolver mais o meu trabalho como roteirista, de série, principalmente. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de, né, de abraçar esse lado também como produtora, né, de mais rodadas de negócio. Eu fui no meio do TV em Canesco. E comecei a sentir essa falta, né, que não tem muito no mercado oficinas e cursos que ensinem a nós, roteiristas, criadores, a fazer um pitching, né, que é simplesmente você, essas reuniões de negócios que você tem nas rodadas para apresentar seu projeto. E aí eu fiz, durante esses seis anos, alguns pequenos cursos, li muitos livros e acabei criando, baseado no que eles fazem lá em Los Angeles, né, uma pequena fórmula, assim, né, que tem funcionado. Inclusive, ano passado, eu fui vencedora do Jornadas Criativas, do Rio2C, um pitch de um projeto meu, que eu vou até mostrar para vocês. Me apresentei também no palco público e eu estou com alguns projetos, com algumas produtoras aqui no Brasil em desenvolvimento, né, de série. E aí eu resolvi, foi agora no início do ano, eu lancei o meu livro, A Arte do Pitching, que foca mais na parte da apresentação em si, né, do pitching, que em geral, em torno de dez minutos, você tem o seu tempo lá para fazer a sua apresentação para o player e depois você tem mais dez minutos, né, dessa troca. E aí o curso, a ideia do curso é justamente a gente passar por todo esse processo, né, quase uma sala de desenvolvimento. Então, a ideia, obviamente, não é que a gente vai desenvolver um projeto do zero, porque a gente não teria o tempo para isso, mas que vocês tragam, isso eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum projeto já em mente e não precisa estar completamente desenvolvido, que a ideia é a gente ir passando por todas as etapas, desde trabalhar a logline até a premissa, tudo que entra no projeto do Pitch Deck, né, não é um curso de roteiro. Então, é interessante que vocês já tenham alguma base, né, mas a ideia é que vocês saiam do curso com um projeto de venda profissional, de como é estar no mercado, e uma apresentação também pronta, né, para vocês estarem aí participando das rodadas de negócio. Então, assim, passando rapidamente pelas aulas, a primeira aula a gente trabalharia a premissa, né, e a logline de vocês, e também eu vou indicar um filme para todo mundo assistir, que a gente possa também usar como exemplo, entendeu? Eu não sei quantos alunos vão ter na aula, então, dependendo, a minha ideia era a gente trabalhar em cima de um filme durante a aula e vocês levarem para casa e trazer para a próxima aula para ter uma semana, mais ou menos, para vocês trabalharem realmente em cima da premissa, da logline e trazer. Na aula 2, a gente vai trabalhar em cima dos personagens, e isso sempre pensando no documento de venda, né, no texto que tem que estar lá, que é, em geral, uma forma mais concisa, né, falando principalmente do arco, se tratar de uma série, do arco do personagem, né, de como ele começa e como ele termina, a relação entre eles, né, e se atendo mais aos protagonistas, né, que não tem muito tempo de explorar todos, né, em geral, no non-pitching, a gente foca mais na história, na história A, né, line A, a história principal, né, a espinha dorsal da história. Na aula 3, a gente vai explorar o tema, do seu projeto, né, que é a visão do autor que ele traz para o trabalho, né, e aí a gente vai, depois disso, começar a trabalhar nos textos propriamente ditos do Pitch Deck. Então, essas três primeiras aulas é quase como se fosse uma experiência de sala de roteiro, sabe, de todo mundo participar, a gente ir explorando, até chegar no formato pronto para a apresentação do Pitch Deck. Depois a gente vai apresentar, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui, a gente vai trabalhar no documento de venda. Compartilhou? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ah, tá. Então, esse daqui é um Pitch Deck meu, de um projeto que eu estou produzindo, de um longa, né, e a ideia é que a gente fale sobre todos os aspectos, né, do que tem que ter no Pitch Deck. Também falo, quero dar dicas também de como vocês criarem a arte, né, que é importante também de ter uma apresentação, né, dos personagens, sobre as referências visual, enfim, aqui não tem tudo, porque vai ficar gravado no YouTube, né, então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, que a ideia é que vocês saiam, né, claro, cada um com o seu estilo, né. E vai ter uma aula também que eu vou ensinar vocês, é criar um mood reel, que é algo que é muito usado lá fora, e principalmente também para os produtores, né, os roteiristas não usam ainda muito aqui, mas eu tenho tido uma receptividade, assim, incrível dos produtores quanto a isso, porque ajuda realmente a visualizar, sabe, o projeto, então vai ser uma aula mais explicando sobre como funciona a estrutura de um trailer, que o mood reel nada mais é do que seria um trailer falso, o seu projeto, onde você pega imagens de filmes, né, para contar a sua história de um minuto a três minutos no máximo, assim. E eu vou mostrar, vou trazer alguns exemplos na aula para vocês verem, e é muito legal, tipo, teve até um projeto que eu fechei com uma produtora que ela falou, assim, que ela leu, ela tinha adorado o Pitch Deck, mas foi vendo o mood reel que ela se tentou, entendeu e visualizou, e aí a gente fechou o contrato, sabe, então realmente, e para mim como criadora, para mim a parte que eu mais gosto, porque começa a tomar forma, sabe, você começa a ver o seu projeto tomando vida, sabe, e aí você consegue passar para outra pessoa, que às vezes é mais complicado, né, num documento de venda, você conseguir passar o tom, né, o visual como você imagina que vai ser, então eu achei isso muito importante. E aí na última aula, a ideia é que a gente depois vai trabalhar, aí vamos, vai ter uma aula só sobre a estrutura do pitch em si, da apresentação, e aí na última aula, cada um vai ter sete, cada dez minutos para fazer o seu pitch, o seu projeto, e aí eu vou estar dando o meu feedback, é tudo também, e é isso. Algumas dúvidas. Legal. Agora, vocês perguntam, vocês só queriam saber alguém um pouquinho de você, Eduardo, depois do Edson também. Olha, Larissa, eu sou roteirista já há muitos anos, há 15 anos, eu sou, eu venho de uma formação de cinema, de faculdade de cinema no Rio de Janeiro, fui produtor de televisão nos meus primeiros anos de trabalho, eu sempre quis escrever, mas não foi a primeira coisa que eu pude fazer, então, eu fui produtor de TV, na TV Globo, depois eu saí, depois de alguns anos, e aí fui produtor de filme, publicitário, e depois filme de cinema, e, enfim, aí no momento eu comecei a cavar essa coisa de escrever, que era do que eu queria desde o começo. Então, tive uma primeira chance através do diretor de um filme que eu trabalhei e sabia que eu gostava de escrever, aí comecei ali meio que pelas beiradas, né? E aí fui, estudando também, fazendo curso, e comecei a trabalhar profissionalmente, né? E tive uma certa crise no começo, porque eu fui produtor há muitos anos, então, no início, eu era muito chamado ainda para fazer trabalho de produtor, ninguém me reconhecia como roteirista, né? E eu fiquei um pouco naquela coisa, ah, ele é o produtor que também escreve, ou o roteirista que também... Isso é horrível, assim, porque estava não sendo nada, né? enfim, na época eu fazia terapia, isso me ajudou muito, eu nunca tinha feito até então, inclusive, né? Então, eu parei, eu parei com a produção mesmo, assim, investir só na coisa de escrita, para reconstruir meu nome profissionalmente como roteirista, né? Então, a partir disso, comecei a trabalhar, fiz muito coisa como freelancer, projetos de variedade, documentais, para GNT, essas coisas. Legal! Depois de um tempo, eu trabalhei mais de quatro anos no departamento fixo, lá de roteiro da produtora Conspiração, no Rio. Aham! E lá eu trabalhei em cultura, assim, ficção, documentário, variedade, e em projetos em níveis diferentes, né? Tanto da escrita do roteiro, que é a última etapa, né? Sim. Mas também do processo de criação, de brainstorm, de sala de roteiro, enfim, definição, de tudo, né? De todos os jantos. Foi super legal, muito rico, mas era meio louco também, assim, porque era muita chave para se virar todo dia, toda semana, né? Nossa! Ficava meio exausto mentalmente, né? Sim. A gente ficava com a sensação de que nunca estava me dedicando full a uma coisa, né? E fora que os meus projetos pessoais foram todos ficando um pouco para escanteio também nesse momento, né? Ficando pelo caminho. Enfim, eu saí de lá um pouquinho antes da pandemia, e aí de lá para cá comecei de novo nessa vida de frila, né? Assim, e aí fala, aí o mercado ficou esquisito também, com pandemia, com governo, e aí eu voltei a fazer algumas coisas de escrita também, de projetos ligados à publicidade e tudo mais. Enfim, e agora tem uma coisa, assim, quando eu fui produtor, eu era super, muito envoltura para falar, para conversar, e o ofício de roteirista, ele me deixou um pouco mais para dentro, né? Meio perspectivo, então, eu sempre brinco falando, eu acho que encerrujei na conversa, assim, eu já não... E quando eu vi, eu sempre quis ver essa coisa do pitching de uma, por um ponto de vista mais técnico mesmo, porque eu já fiz alguns, eu já vi muitos, mas eu queria uma, uma orientação técnica, eu já tinha procurado antes, mas eu acabei vendo o anúncio desse, desse curso da ABC, né? Que eu recebo por e-mail, eu falei, ah, deixa eu ver como é, já que bateu aqui na minha, na minha caixa de e-mail, deixa eu ver, conversar, ver o que eu penso, né? Em relação a isso, para poder me ajudar nesse sentido, assim, claro, escrita é sempre um processo que você sempre vai poder melhorar, né? é, exato, sim. É o diário que fala, a gente nunca termina o roteiro, a gente abandona, né? Exatamente, exatamente. Mas a coisa, da técnica oral, assim, é uma coisa que me pega, assim, ainda, eu, não é que eu fico nervoso, né? Mas, exatamente, não é esse o caso, né? eu me embanano um pouco, eu não sou uma pessoa que tem esse dom da oratória, de sair falando, eu conto uma história, me perco, eu não mando áudio no WhatsApp, porque eu sempre me perco quando eu estou falando, então, quando eu escrevo, eu consigo me organizar melhor, mas falando é sempre um meio que um drama. É, não, eu sou assim também, e você falando, cara, eu sou atriz, né? E mesmo assim, impossível não ficar, é impossível não ficar nervosa, esse pitching do Rio2C que eu fiz aberto, que foi no palco aberto, né? Foi o meu primeiro, e foi assim, só que aí, justamente por trater essa estrutura, que foi uma coisa que eu comecei, né? A trazer nos últimos anos, cara, dá uma segurança, é, dá aquele nervoso do antes, mas você sabe, exatamente, eu acabei antes, eu tinha sete minutos para fazer, acabei antes, ainda acabei em seis minutos, e falei tudo, e mostrei mood reel, porque realmente é uma, é uma estrutura mesmo, é uma técnica, que você realmente, você tem que se preparar, não adianta, a gente acha, ainda mais como roteirista, a gente está na nossa cabeça, né? É só falar, mas não, não dá, assim, e os primeiros pitchings que eu fiz, assim, de rodada de negócio mesmo, eu fui com essa mentalidade, ah, né? Sei, e sei realmente, mas, cara, especialmente porque você senta com o player, ele raramente, né? Ele meio que já fica, né? Naquela postura de, vai, você tem a dizer, já tipo, raramente é uma compensa, né? Então, então ajuda muito você ter realmente tudo preparado, sabe? e eu acho que, para a gente, principalmente, e eu acho que você com seu background de produtor, é fantástico, principalmente depois de um dia você quiser ser showrunner, né? A gente não tem ainda muito essa coisa aqui, mas lá o showrunner é o produtor, cara, ele vem de budget, tudo de schedule, né? então, cara, uma vantagem, assim, maravilhosa, e, talvez, você se interessa mais por série ou filme, seus projetos pessoais? É, cinema é minha paixão, né? Assim, é o que eu mais gosto, assim, mais, eu tenho um pouco de vejo muito a série, porque eu tenho que ver, mas eu preciso ver filmes ainda, assim, ainda é minha, é o que eu tenho mais vontade, né? de saber o que eu tenho lá. Ah, então, cara, eu acho que você tá, e eu acho que o outro próximo passo é você começar a se produzir, sabe? Também, eu infelizmente que nem, eu meio que comecei assim, né? Como atriz, eu acho que é um dos lugares mais vulneráveis, né? Que você fica meio que à mercê de você, e eu nunca quis ficar nessa posição, e também sempre quis ter essa vontade de contar as minhas histórias, né? De escolher os meus projetos. Então, assim, aí eu comecei a escrever, comecei a dirigir, comecei a produzir, porque você vai realmente, senão, é um mercado. Volacha também, né? Especialmente agora com o Algaritmo, a gente nunca sabe o que estão procurando, muda o tempo. A maré muda toda hora. Toda hora. Por isso que eu entendo. Uma coisa que eu aprendi, tanto, porque eu já fiquei dos dois lados do balcão, né? É que não adianta você ficar correndo atrás da maré, você tem que ter a sua carteira de ideias, porque uma hora a sua maré vai virar o que você gosta de fazer, de escrever. Mas aí você tem que estar ali totalmente atento e disponível a isso também, né? A esse momento. Isso. Porque as pessoas nunca sabem o que querem, né? Porque cada hora é uma... É que não saibam, né? Assim, é porque isso muda mesmo, toda hora, conforme agora os algoritmos, mas outros fatores também, né? Aventura, a política, é muita coisa envolvida. É muita coisa, é muita. Eles, inclusive, sobre a pauta deles, eu tive um pitch um tempo atrás que ela falou, cara, depende também se vai casar com a nossa grade do ano que vem, né? Então, sim, é muito. Então, acho que com o Londra a gente acaba tendo um pouco mais de controle ali no sentido de conseguir fazer, né? E produzir. Sim, sim. Ainda com esse background, assim, pô, tá super no... E você tem alguma dúvida, assim? Porque aí depois eu quero ouvir um pouquinho do Edson também. Ah, não, sim, ouvir tudo o que você falou, acho que é... Me bateu muito lógico, né? Assim, a curiosidade agora é ver na prática, né? Sim. Como acontece. Sim, tá bom. Deixa o Edson falar um pouquinho, também. Tá bom. Oi, Edson. Se puder abrir a câmera, falar um pouquinho. boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Eu tô num lugar aqui meio escuro. Eu vou deixar a câmera fechada hoje. Tá bom. Pode falar. Então, é... Seguinte, eu sou roteirista também. Eu sou formado aqui... Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu sou formado pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que fechou, né? Há algum tempo. E eu me lembro que lá, durante o processo lá do aprendizado, lá da escola, houve uma matéria, inclusive até com uma professora que dá aula aqui na ABC, e ela, no final, era uma matéria de escrita de roteiro, e, no final, ela promoveu um pitching. E era um roteiro de curta-metragem. A gente trabalhava... A gente trabalhou o roteiro do curta-metragem durante todo o semestre, e no final do semestre tinha esse pitch. Sim. E aí, eu escrevi o curta-metragem pra ser dirigido por uma pessoa da turma de direção. Eu era da turma de roteiro. Aham. Claro, o roteiro era meu. Eu escrevi, eu sabia tudo sobre o roteiro, mas um dia eu fiquei super nervoso, tremendo muito. E, assim, o pitch era com uma pessoa muito famosa, conhecida, um roteiro muito famoso, e aí eu fiquei tremendo, né? Então, eu acho, assim, que... Não, e aí, pra terminar o curso, você tem que escrever um longa-metragem, né? Aham. Porque o trabalho final é um longa-metragem. Então, eu me formei em 2016, e escrevi o meu longa-metragem. Eu cheguei a escrever, eu escrevi esse longa-metragem que eu escrevi em alguns... em alguns concursos, até de leitura mesmo e tal. E, assim, eu nunca consegui... Eu nunca consegui tornar esse meu roteiro de final de curso assim conhecido, né? Aham. E aí, agora, eu tô reescrevendo algumas coisas nele que eu tô tentando melhorar, e eu queria realmente entrar em um processo de pitching pra ver se eu consigo... Já tô com a ideia de escrever mais um outro, né? Agora. Mas eu queria... Esse primeiro, que eu gosto muito dele, que ele foi escrito baseado num livro, eu queria realmente que as pessoas conhecessem essa história, né? Que eu escrevi. E você até... E aí, o curso de pitch seria mesmo pra dar vazão a isso, né? Aham. Aham. Legal. E você tem os direitos desse livro? Então, esse também é um dos motivos. Porque eu vou reescrever tudo, porque eu não consegui comprar os direitos do livro, mas eu vou mudar a história, entendeu? Entendi. Fazer uma outra história que não tem muito a ver com isso, assim. É só em cima do que eu já escrevi. Eu vou mudar quase tudo. Sim, sim, sim. É, porque a primeira coisa que eles vão perguntar seria isso, sabe? Com certeza. Com certeza. Eu conversei com o autor, né? Quando eu comecei a escrever o roteiro, eu já tinha escrito mais 20 páginas, aí eu entrei em contato com o autor. Mas como eu tinha um prazo pra entregar, porque era escola, não era uma coisa minha, aí eu acabei não mudando. Ele me falou o valor, o valor absurdamente astronômico. Aí eu falei, como eu tinha um tempo pra entregar, eu acabei não mudando a história, eu acabei fazendo em cima do livro dele. mas por isso também que eu não consegui vender. Mas aí agora eu tô mudando muita coisa, vai mudar o protagonista, vai mudar algumas coisas na história. Então eu queria aí depois realmente fazer alguma coisa que ele ficasse conhecido dessa história. Legal. E o pitching, aí o curso de pitching seria pra isso também, ver a parte técnica, porque eu participei desse pitching lá no colégio, mas eu tava tremendo, não me lembro de quase nada, e ele foi tudo enrolado e tal. Sim. Ah, legal, legal, legal. E tinha entrado alguém, né? Saiu. Fernando? Sim, o Alexandre. Ah, tá. Tá. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, Edson? Sim. O que eu ia perguntar é o seguinte, o pitching é só pra roteiro ou também serve pra produção ou pra curta já pronta, alguma coisa desse tipo? Claro, não, pra qualquer coisa, qualquer projeto audiovisual, no caso, né, que você queira vender, né, não precisa estar no roteiro, pode ser também só, no caso dos meus projetos de série, né, eu tenho, tipo, a Bíblia, o pitch deck, não existem no roteiro, né, então você também serviria pra você conseguir vender a sua história, apresentar a sua história de uma forma concisa e direta ao ponto, né, e te dar essa segurança, sabe, de tanto do pitching que nem você teve de fazer em público, né, quanto esse das rodadas de negócio, que eu acho que seria mais o caso, assim, né, no caso de que você quer apresentar o projeto pra tentar levantar, então, certo também, sabe? Entendi. Bacana. Legal. Corajosa você ir lá pros Estados Unidos estudar lá e tal. Não. Parabéns. Obrigada. Vocês estão falando aí, mas pra mim, eu acho que a pior entre as experiências foi essa do MIP TV, que foi minha primeira rodada de negócio, e eu fui sozinha com meus projetos embaixo do braço, e foi meu primeiro, meus primeiros pitchings, assim, sabe? Foi muito, e aí abri muitos horizontes, assim, de como é legal o mercado lá na Europa, de como eles veem, assim, os projetos globalmente, né, eles pensam de uma forma mais global, né, e pensam também em se coproduzir juntos, independente se a história tem a ver, né, então tem, na época, eu tinha criado Alliance, que é entre a RAI da Itália, a ZDF da Alemanha e a France Television, da França, né, e eles criaram essa rede para coproduzir entre si, e eu acho isso muito legal, que eu acho que poderia ser incrível, né, se a América Latina começasse a pensar dessa forma também, né, inclusive o Brasil, né, de a gente pensar mais os nossos projetos globalmente, né, mas enfim, foi uma experiência muito, muito, muito legal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, Eduardo? Deixa eu tentar elaborar a pergunta, isso que é o drama, às vezes, assim, você tem a ideia quando você está diante do processo de produção, é a falta, sempre brinco falando, gente, é imperdoável faltar palavras a um roteirista, né, mas acontece, né? É porque é diferente, eu, por exemplo, tem gente que gosta de gravar, né, que tem uma ideia e vai falando, eu não, cara, eu preciso estar escrevendo, é como se tivesse um canal diferente mesmo, assim, super entendo. Eu já vivi situações de, assim, eu queria ensaiar, né, antes, assim, mas tem que decorar, porque se decorar também fica esquisito, eu não sou ator, né? Mas, assim, o ensaio ajuda, né? Exato. Entender ali a cadência das ideias, né? Eu e eu. O medo é sempre ter uma pergunta que te desmonta ali, né, na hora, então, por isso que é também importante o projeto ter uma maturação mínima, né? Você já ter chegado a vários tempos sem sair enquanto você está desenvolvendo, né? Para você ter resposta para tudo, né? É, isso. Uma coisa muito crua, porque é muito fácil desmontar, né? Quantas ideias que a gente acha incríveis e você vai botar no papel e ver que não é bem aquilo, né? É, exatamente. É, não, acho que para chegar nesse ponto de uma rodada de negócio tem que estar muito bem desenvolvido, sabe? No caso do longo, no mínimo, ter um argumento, né? Dar o arco da temporada, a sinopse dos episódios, você já ter planejado já as próximas temporadas, porque tudo isso eles perguntam. É, é. E agora, inclusive, no meu último projeto a gente começou a colocar também, a trazer pesquisadores e botar dados de mercado, assim, sabe? Sim, sim. Então, cada vez mais a gente precisa ter esse olhar do produtor mesmo, sabe? Não adianta só também agora tem que saber de público-alvo, tem que ter uma ideia de locação, de, às vezes, de talentos, né? Então, quanto mais completo o seu documento de venda, mais fácil, né? Fica da pessoa, assim, né? Então, eu acho que é esse o caminho, gente, não tem... E ela... Tem todo tipo de Bíblia, né? Assim, eu lembro que eu já olhei, já pesquisando, vendo, você tem Bíblias de... É claro, o conteúdo que mais importante tem que estar sempre ali, a história, é de onde ela parte, onde quer chegar e tal, mas o formato da Bíblia, ela também, ela não é necessariamente engessado, né? Aquela coisa que tem que ser, tem que ter aquela foto, tem que ser assim, tem que... Não. Maneiras de você torná-la, né? É. Lida, degustada, né? Isso. Isso está ficando cada vez mais sofisticado, né? Eu vi algumas que falam, meu Deus, assim, não tem... Eu tenho muito, assim, eu fico, e eu gasto muito tempo nas palavras, né? quando está ali... Mas tem toda essa... Essa fase posterior agora, né? De imagem, eu vi a sua aí, com foto, com os slides e tal. E isso é uma... É um outro momento também, né? De criação ali também da... É. Eu realmente, eu amo todo esse processo, porque, como eu disse, você vai realmente, além de aprofundando mais, vai dando forma, como é que você mesmo vai... Às vezes, te dá uma ideia, você vai e volta atrás, muda, você vai realmente deixando cada vez mais maturo o projeto, né? E é audiovisual, né? Então, assim, para mim, especialmente, eu acho muito importante ter essa parte visual, sabe? E eu sinto que é uma coisa que realmente agregou muito, inclusive, vários produtores depois ficaram me chamando para fazer a arte de projetos deles, assim, sabe? Porque ajuda, sabe? a empacotar, né? É isso. E eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas estão por vários motivos, né? Ou com falta de tempo, ou em relação à leitura, né? As pessoas não têm muito mais saco para ler muita coisa, né? Então... Acho que isso é o último caso. É, e isso é um certo desafio, né? As pessoas não têm saco nem para ler e-mail, de dar um projeto com dez laudas, né? É. É tudo muito conciso, sem prejuízo, com o mínimo prejuízo possível, né? Da profundidade do que você quer contar. Isso. E equilibrar isso, tudo está... É difícil, né? Não é fácil, né? Não, não é. Uma sítica contra eu trabalhei lá na produtora que o canal queria sinopse de três linhas do que seria cada episódio, né? E eles reclamavam, mas não tem graça. Eu falei, mas você quer morrer de rir com três linhas? Isso não existe. Precisa de uma construção, de uma história para você chegar. Não existe isso, assim. Isso me incomodava muito, assim. Sim. Mas está muito afim, né? Eu sinto muito isso, sim. É muito projeto, né? Imagina, assim, a pessoa não tem tempo, né? Então, assim, é o que eu vejo, assim, a gente tem o nosso trabalho pessoal desenvolvendo projetos, que é aquelas biografias enormes, né? A gente se aprofunda. E o Pit Deck é realmente um documento de venda, assim, é outro canal, sabe? É outro tipo de texto. Não chega a ser que nem, mais ou menos, os editais que perdem aquelas justificativas, aquelas coisas enormes. Não é isso. Mas é quase como se fosse isso. É você realmente, falando da relevância do seu projeto, falando, né? Que nem eu falei também, tipo, a sinopse. É sinopse principal, da história principal, né? Por mais que tenha outras, né? Eu assisti uma masterclass bem legal do pessoal do Dark. Não sei se vocês viram que eles vieram aqui. Não vi. Cara, foi incrível, assim. E aí, mais complexo que o Dark é possível, né? E aí... Eu nunca vi inteira. Claro. Não, é maravilhoso. Eu até parei. Eu sou apaixonada por essa série. E aí, eles falaram, não dá para você chegar no pitching e falar de tudo isso, né? Imagina, que é física quântica que vai viajar no tempo. Não. É uma série sobre uma pequena cidade na Alemanha onde crianças começam a desaparecer e aí eles encontram uma caverna que possibilita viajar no tempo. Ponto. E aí, depois, que vai, né? A conversa vai se aprofundando. E depois você vai trazendo os outros elementos, falando dos outros personagens. Mas a gente tem muita tendência. se a gente não se organiza realmente, né? De falar de tudo, né? E aí, você vai para um lado e aí ninguém entende nada. Até mesmo escrevendo, né? Às vezes, tem sinopse que eu leio que é difícil de acompanhar, né? Porque você quer contar a história inteira ali. E não é o momento, né? É o momento que você realmente... Então, assim... E, assim... Eu acabei criando um formato meu, né? De pitchback que tem funcionado para mim. Então, como você disse, não tem... Não é, né? O formato certo é como eu tenho usado. E é como eu vou compartilhar, né? E aí, cada um... Acho que cada projeto também traz uma... Uma linguagem própria, né? Que vai acabar... Acabar se moldando a isso, né? Essa coisa dos editais que você falou de justificativa, relevância, pontos fortes. Eu acho saco escrever isso. Eu escrevi milhões, né? Mas é uma chatice, porque quase tudo se esbarra dentro desses conceitos, né? Quando você está escrevendo, né? Então, eu tenho um outro trabalho, assim, de não repetir informações que estão aí na zona de interseção dessas questões aí que os editais pedem, né? Então, eu estou vendo esse da Lei Paulo Gustavo. Nossa, cada um repete a mesma coisa. Que satisfe escrever isso, cara. Assim... E não... E fica sempre aquela dúvida, né? Será que estão lendo isso tudo mesmo, assim? Sabe, né? Exato. Mas é isso. Não, mas que bom. Adorei te ouvir. Eu adorei ouvir vocês, conhecer vocês. Espero que vocês participem. E é isso. Isso seria incrível. A ideia é essa. É vocês trazerem, a gente desenvolver da melhor forma possível como artistas juntos, sabe? Eu quero estar junto com vocês, trazer tudo que eu aprendi que eu amo, assim. Compartilhar mesmo, sabe? Eu escrevi... O meu primeiro livro foi sobre a minha experiência em Los Angeles. Então, dando dicas de como tirar o visto a um. Enfim, várias dicas. E aí, depois, eu escrevi esse outro para realmente... Porque não tem, né? E a maioria dos livros que eu li está tudo em inglês, então não tem tradução. Então, é um pouquinho disso, né? Enfim, então... Vai ser a primeira vez que eu vou dar aula. Então, estou bem animada, assim. Vai ser... A gente vai descobrindo juntos, assim, né? Mas a ideia é realmente vocês perguntarem tudo, porque fica mais fácil, né? Também de... Sim, sim. De arrancar as coisas. Claro. Legal. Obrigado. Imagina. Obrigada a você. Quer falar mais alguma coisa, Edson? Que aí a gente... Não, está tranquilo. Então, está bom. Legal. Obrigado, gente. Obrigada, Larissa, Fernanda. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.